A reclamação partiu dos vereadores de oposição, como Paulo Tadeu e Cissa, mas se estendeu para os de situação, como Gustavo Bonafé, Marcelo Heituri e Pedro Magalhães. O próprio presidente da Câmara informou que enviou uma mensagem ao prefeito pedindo uma atenção maior por parte do Executivo nas pautas encaminhadas pela Câmara Municipal. Sobre os anteprojetos aprovados, poucos em 15 meses tiveram uma resposta por parte da Prefeitura. Eu, no meu caso, tenho alguns anteprojetos de lei e oficialmente nenhum teve retorno. E eu falo que muitas vezes pode ser, o anteprojeto pode gerar custos e no momento não cabe, mas eu sempre falo que o não é muito melhor do que simplesmente não dar resposta. Então é esse o ajuste que a gente está pedindo para que a gente, nesses projetos de um impacto estruturado maior, a gente possa dar andamento a eles. Outro assunto que gerou críticas à administração foi um pedido de informação da oposição sobre uma denúncia de assédio moral pelo secretário de Serviços Públicos, o Tiago Biagioni. Nenhum vereador da situação chegou a argumentar a favor do secretário. Muitas reclamações dos servidores que nos procuraram em relação ao assédio moral que o secretário está fazendo com os próprios servidores. Inclusive nós ouvimos uma gravação que nos chamou muita atenção e nos deixou extremamente preocupados, porque é uma declaração muito forte, muito pesada e o secretário falando diretamente com o servidor. Primeiro lugar que a gente não fala de uma maneira ríspida, mal educada com nenhum cidadão e com nenhuma pessoa no mundo. Eu não tenho coragem de sair aí ofendendo ninguém, então eu acho que isso daí é o primeiro passo que a gente tem que repudiar. Ainda teve denúncia por parte do Paulo Tadeu a um possível descumprimento da prefeitura da lei do piso dos professores. Mas no meio disso tudo, teve aprovação de um anteprojeto de Lucas Arruda para intensificar o combate do diabetes no município. Resta saber se o executivo vai dar andamento à ideia ou se ficará na gaveta de mais um secretário. A intenção do vereador é boa. Nós temos diversos problemas aí com as pessoas que têm essa doença. Muitos remédios são especiais, vêm do governo do estado, o governo do estado muitas vezes acaba atrasando. Então a gente se preocupa muito com isso para poder atender. E tem também um dado, Tiago, que mais da metade dos diabéticos não sabem que tem a doença. Então se não for diagnosticado com rapidez, isso pode trazer problemas mais sérios, inclusive perda de visão e outros agravantes. Então quanto mais conscientização, melhor para poder levar esse diagnóstico mais recente. E aí E aí E aí E aí E aí